Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! A região provinciana de Pielbico, localizada na região de Marchi, no centro-oeste italiano, está comemorando em 2.019.140 anos de um evento pouco comum, mas sagrado e tradicional para a cidade. Conhecida como a Cidade dos Feios, um município italiano de pouco mais de 2.000 habitantes, e de apenas 48 km² abriga, desde a segunda metade do século XIX, o Clube de Bruti, Clube dos Feios, que funciona sob a máxima de uma pessoa é o que é, não o que sua aparência mostra. Fonte Reprodução A Associação Mundial de Pessoas Feitas, que começou apenas como uma ideia, hoje já conta com mais de 30 mil associados em todo o mundo, e com sedes em mais de 25 países, dedicando-se fielmente à luta pelo reconhecimento e igualdade entre as pessoas feias, e as dentro do padrão de beleza, em um mundo de discriminação, que valoriza a beleza física em relação à constituição interna e às outras padronizações dos seres humanos. O clube tem como patrono o vulcã, da mitologia romana, ser que nasceu tão feio, que sua mãe o jogou de um penhasco. A criatura sobreviveu, é, tornando-se um habilidoso ferreiro, foi aclamado pelo herói Aquiles, conquistando sua entrada no Monte Olimpo, é, posteriormente, o casamento com Venoz, deusa do amor. A feiura é uma virtude, a beleza, uma escravidão, esse é nosso mote, diz o presidente do clube, Giovanni Aluidi. Fonte Matia Micheli barra reprodução Para juntar-se ao clube, o processo é menos complicado do que se imagina, havendo apenas um julgamento de nível de beleza, colocando-o em alguns graus. Porém, o aspecto físico não é tão importante quanto parece, já que a intenção do grupo, não é apenas estereotipar fenotipicamente, mas sim exaltar a beleza interior como primordial para a constituição humana e social. Anualmente, o clube Debrute celebra, através de festas, bebida e muita comida, o festival anual dos feios de Pielbico, onde também há a votação para a cadeira de presidente, e a possibilidade de ingresso de diversos outros membros. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto